A indústria está sempre procurando o próximo. Grande coisa e 2023 está se preparando para ser um. Grande ano para novas armas algumas das. Maiores nomes do ramo acabam de. Lançou novas armas que com certeza. Serão popular entre os entusiastas de armas de todos os. Tipo se você é um iniciante ou um. Atirador experiente com certeza há uma arma. Nesta lista que é perfeito para você. Olá a todos, bem-vindo ao canal Glocada Shorts e neste vídeo eu listei abaixo. Todas as novas armas que você deve. Ficar de olho em 2023 se você está. Procurando uma nova arma para autodefesa. Então dê uma olhada e veja se algum desses novas. Armas são adequadas para você antes de nós. Começarmos, certifique-se de dar aquele like e se inscreva, isso ajuda o canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Island Armor STK100 The Rock Island A pistola Armor STK100 é uma arma confiável. Uma pistola de alto desempenho projetado com seu clássico 1911. Aderência e estilo que o STK100 fornece é superior a muitos modelos no mercado. Sua precisão e controle é muito sólido este. Seu material é uma pistola de polímero excepcional. Tem capacidade para 17 munições e um carregador. Compatível com a Glock 17. No entanto, o aspecto mais significativo desta pistola é que a sua armação de alumínio no mercado atual estáia. Única arma que apresenta este tipo de componente em seu design patenteado. Não é apenas na parte estética, reduz em uma quantidade considerável. O peso para a arma que, por sua vez, permite uma redução no recuo. Quando se trata de precisão e confiabilidade, possui um comprimento total de 7,9 polegadas e 1. Peso de 816 gramas. Sua mira traseira é fixa. Que é então integrado em sua ótica. Placa de cobertura. É uma excelente escolha para qualquer atirador. CZ P10F outra arma que você. As armas da CZ são conhecidas por seu excepcional. Desempenho e qualidade é muito raro. Um dono de uma CZ reclamar de sua. Armas. A arma é 9 milímetros e é usada atualmente pelo O Exército Tcheco. É uma arma icônica que você pode sentir. Aderência é muito ergonômico projetada para Controle e consistência nos objetivos dessa pistola. De dupla ação. Dar-lhe 19 rodadas de 9 milímetros. Graças ao seu carregador de pilha dupla. Os carregadores são embutidos, então não há Pontas penduradas para a arma também. Apresenta um gatilho suave. Aperto curto. Fácil de operar a alavanca de liberação da trava deslizante do cano tem 4,5 polegadas. Ele foi projetado para Fornecer ao atirador a mais natural experiência possível. Garantindo atingir o alvo rapidamente e com precisão. O CZ P10F é uma arma confiável. E adequada. Para competição, defesa pessoal e tiro esportivo. Servirá bem ao seu usuário em qualquer Situação fornecendo um consistente Domínio. Sarnove pistola com estrutura de polímero leve de nova geração se destaca por pesar apenas 750 gramas. A pistola com cano de liga de aço forçado e corrediço oferece três tamanhos de placa lateral e alças traseiras que podem ser trocadas. Equipado com mira traseira ótica fixa, o Sarnove permite um uso seguro com gatilho de segurança e bloqueio do pino de disparo junto com a trava de segurança. O Sarnove também permite a utilização de acessórios com a calha Picatinny na sua estrutura. Sistema de gatilho ação única características do produto indicador de pino de disparo armado Segurança do gatilho trava de segurança adequada para uso com a mão direita e esquerda Placas laterais e alças traseiras mutáveis Picatinny Rio placa traseira deslizante de aço Três pontos fixos de visão traseira e frontal. Esse compacto é muito confiável e uma arma de fogo altamente precisa que é adequado para Defesa pessoal e tiro esportivo esta arma é Conhecida pelo seu excelente valor e Desempenho tornando uma ótima escolha para Atiradores de todos os níveis é isso para o vídeo de hoje Obrigado por assistir se gostou clique No botão de inscrever-se e ativar as notificações Cuide-se e fique seguro até o próximo vídeo